Se não bastasse o caminho difícil que uma pessoa com câncer enfrenta todos os dias para vencer a doença, na região norte do estado do Piauí, os pacientes tinham que viajar mais de 300 quilômetros para fazer o tratamento. A grande maioria não tinha condições financeiras para diminuir o percurso e fazer o tratamento perto de casa. A gente vai ter uma modificação não só na saúde da cidade, a gente vai receber esses pacientes que tem o diagnóstico de câncer, os seus familiares, os seus conhecidos que vão estar acompanhando de certa forma o tratamento. E isso faz com que a cidade de Parnaíba se torne referência não só na saúde, mas também como uma referência para toda essa região. O executivo municipal assumiu o desafio. Foram diversas conversações com o Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do estado. O objetivo? Tornar o tratamento acessível para a população em Parnaíba, através do Sistema Único de Saúde. Pessoas de 35 municípios virão para cá e que nós sabemos também do impacto disso aqui na nossa rede de assistência. Mas o nosso passo a passo em Parnaíba, ele começa na atenção básica, onde toda atenção de saúde deve começar. A mesma clínica que somente os conveniados faziam o tratamento, a população mais carente, a partir do dia 1º de maio, também vai passar a usufruir dos serviços através do SUS. A possibilidade de atendimento desta clínica pelo SUS vai abrir a possibilidade das pessoas mais simples, mais necessitadas de ter um atendimento de qualidade. Ao todo serão 500 consultas mensais, 50 cirurgias e 500 quimioterapias. São através das UBS que todos os pacientes que irão fazer o tratamento através do SUS darão início ao procedimento. A UBS fica responsável pelo primeiro atendimento, o centro de especialidade responsável pelo médico especialista que envia para o médico oncologista. Ali na clínica de São Silva Filho nós temos o atendimento ambulatorial, os consultórios, os ambulatórios. Na maternidade nós temos o centro cirúrgico, nós temos a enfermaria oncológica, nós temos a UTI também, habilitada para trabalhar na oncologia também. E na clínica de São Silva Filho nós temos a quimioterapia. E na clínica de São Silva Filho nós temos a quimioterapia.